Oi gente, bom dia! Vamos dar início a nossos trabalhinhos, né? Vamos enxertar mais rosas do deserto. O pessoal pede muito pra ensinar a fazer enxerto. Então, a enxerta não tem nenhum segredo não. É você fazer isso, ó. Certo? Ó, cortar direitinho, reto, certo? Bem retinho. Não tem muito segredo, enxerto. É cortar. Reto. Cavaleiro, certo? Bem retinho. É enxugar, tá? Vou usar uma cola ou papel. Eu prefiro a cola. Vou pôr um pouquinho aqui, tá? Eu prefiro a cola do que a pressão, porque eu acho mais rápido, certo? Você pode fazer pingar aqui ou pingar simplesmente aqui, ó. Tá? Ó. Um palitinho. Eu tô com pouco palito. Aí, ó. Tá vendo aqui? Ó. Põe assim, certo? Se tiver dúvida, ó. Deixa descer a cola. Faz isso, ó. Bem no âmago. Bem no miolinho. Deixa uns... Conta até 10, né? E... Espere colar. Não retire com muita rapidez. O que faz o enxerto pegar é a forma como você pressiona, ó. Se você não pressionar, a cola não vai pegar. Então, você vem de novo, ó. É fácil, gente. É tão fácil, ó. Porque a cola... Faz isso, ó. Devagar pra não cortar os dedos. Pronto. Novamente. Faz isso. Novamente. Pronto. Agora, você vem com o palito, que é mais fácil. Tá? Olha. Cola. Aqui eu tenho um pouco a cola, eu tô virando o vidrinho. Cola. Pressiona bem forte. Não é fraco, não é forte mesmo pra cola não entrar. Entre o miolo do cavaleiro e o miolo do cavalo. Cavalo é a parte que você enxerta. Cavaleiro é o pedacinho que você corta de material genético para fazer essa... esse enxerto. Não tem dificuldade. É fácil. Só não vai pegar se você deixar a cola entrar no âmago. Âmago. No miolo, que chamam, né? Aí não vai pegar de jeito nenhum. Porque a cola vai interromper a passagem da seiva. Né? Pressione bem e deixa a cola secar. Tá? Ó. O palitinho servado no isso. Hã? Até a cola secar. Tá? Secou? Você solta. Tá? Vai, ó. Não tem dificuldade nenhuma. O ideal é você cortar estas folhinhas aqui para não deixar que atrapalhe na subida da seiva porque a seiva vai descer desse pedacinho para cá e aqui vai subir para o enxerto. Certo? Aí você limpa tudo direitinho. Tá aqui nosso enxerto pronto. Se não tiver plástico você não quer deixar molhar, né? Faz isso, ó. Tá? Um copo descartável. Põe aquele ladinho. Vem com mais um. O mesmo processo. Tá? É só limpar a lâmina com álcool. Ó. Nunca deixe de fazer isso porque pode ser que algum palhacinho de enxerto esteja contaminado, né? a lâmina não encaçado. Então, todo cuidado é necessário, né? Lâmina brancinho. O processo é o mesmo. Cortar aqui, ó. O tronquinho ou a raiz, né? Será muito fácil um pedacinho de raiz. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei. Este aqui você tem que procurar se a boquinha está para cima, ó. A boquinha está assim, né? Então, você vai cortar onde? Aqui, ó. Tá? Ó. Bem cortadinho. Certinho, retinho. Ó. Vamos limpar a ceiva. Né? Para a cola aderir melhor. Certo? Você vai colocar esse miolinho aqui, gente. Ó. Essa parte redondinha do meio. Que chama de miolo. É o âmago. Tá vendo, ó? Essa partinha aqui, ó. E vai colar nessa parte branquinha daqui. O miolinho, né? O âmago. Aí você faz assim, ó. Bem certinho. Bem com palitinho. Com cola. Tá? Ó. E faz isso, ó. Tenha paciência para fazê-lo. Viu? Segure firme. Segure firme. E tenha paciência para fazê-lo. Muita gente diz que não pega faz os enxertos e não pega. Todos que eu faço, se eu faço 20, 18 pegam, né? Quando eu faço muito, muitos enxertos de vez, a probabilidade é de não dar certo assim, 10%. Porque eu faço rápido demais e não tenho esse cuidado de deixar secar. Não tenho esse cuidado de ficar assim contando até 10. Entendeu? Não tenho cuidado de reforçar. E aí a cola, como é fluida, líquida, ela entra no miolo. Resultado? Não pega. Porque vai secar ou enxerto. Seca ou apodece. Olha, se cair água, apodrece. Se você cobrir com um plásticozinho, mas a cola entrar entre o cavalo e o cavaleiro, seca, né? Você vê logo se deu certo. Poucos dias você vê o enxerto durinho, certo? e com algum sinal de brotação, né? Mesmo que não brote tão rápido, você vê os sinais de brotação, né? Então, não tem como não pegar. O segredo é segurar firme e deixar a cola secar antes de entrar no miolo da planta, no miolo do cavalo e cavaleiro. É esse o segredo. É uma planta fácil de reproduzir, fácil de enxertar, que pode ter várias cores amarelas, várias cores vermelhas. É só fazer enxerto. Pronto. Aqui eu vou soltar, ó. Tá? Ó. Mas, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na ponteira pra evitar aqui, certo? Cair um pouco de água e apodreça, né? Vamos ter esses cuidados e ponto final. Tá feito nossos dois enxertos. Como eu não tenho plástico em casa, eu vou colocar um copo descartável. Eu gosto de fazer isso, ó, gente. Gosto bastante de fazer isso. Porque eu fico observando, tá? E fica assim. Legal, né? Pronto, gente. Aqui são dois enxertinhos. Eu trabalho um de hoje. Enxertos em troquinhos jovens. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Curta, compartilhe. Não é? E me sigam. E sigam. Tchau.